Hello English Lovers, tudo bom com vocês? Bom, pra você que ainda não me conhece, meu nome é Ariane e esse é meu canal. Seja muito bem-vindo caso você esteja aqui pela primeira vez e se você voltou, muito obrigado meu amigo ou minha amiga por ter voltado. Bom, hoje eu tô aqui, né, com mais um vídeo pra ensinar vocês inglês cantando. Eu peguei uma música de The Police, o nome da música Every Breath You Take. Ela foi considerada uma das 100 melhores músicas de todos os tempos. Ela foi lançada em 1983 e foi composta por Sting e Andy Summers. Então, como é que o vídeo vai funcionar, né? O vídeo vai funcionar como ele sempre funciona. Então, eu sempre toco uma estrofe da música, aí depois que eu tocar essa estrofe, eu explico o que essa estrofe significa. E aí depois eu toco essa estrofe bem devagarzinho pra você que tá em casa conseguir cantar junto comigo. E aí no final do vídeo a gente vai cantar a música inteira do começo até o final na velocidade normal. Bom, essa música, ela, a grande parte dela, ela é pra iniciante. Só tem um verso dela, que ela é um pouco mais rapidinha. Então, ela é uma música que é pras duas, pros dois. Tanto pra você que é iniciante, como você que é intermediário e mais avançado. Porque tem uma estrofe que ela é um pouco mais challenging, um pouco mais desafiadora aí. Tá pronto? Vamos começar, então? Vamos começar o vídeo? Vamos? Então, vamos lá. Eu vou começar, então, pela primeira estrofe. Ó, só uma coisinha antes de eu começar o vídeo, né, que eu sempre peço pra vocês. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreve no canal. Faz uma diferença danada pro canal. Faz muita diferença mesmo. Quando a gente não tá no YouTube, a gente não sabe muito bem disso. Eu, quando eu não tava no YouTube, eu não sabia muito bem. Mas agora que a gente faz parte disso também, assim, muda muita coisa. Então, eu peço encarecidamente pra vocês, se não se inscreveu ainda, por favor, se inscreve no canal. Eu vejo que muita gente assiste os vídeos, mas ainda não são inscritos. Bom, é isso aí, então. Então, vamos começar o vídeo, tá joia? Eu vou tocar, então, a primeira estrofe. E vocês aí em casa, dão uma olhada só como é que fica a primeira estrofe. Depois a gente vai ver o que ela significa. Vamos? Vamos? Bom, muito bom. Então, essa foi a primeira estrofe. Nessa primeira estrofe, ele diz assim, ó. Vai começar tudo com every, né? As quatro frases vão começar com every. Every significa cada, ou todo, né? Ela tem as duas traduções. Então, every breath you take. Breath é respiração. Pode ser um suspiro. Então, a pronúncia é que esse TH no final, então a gente tem que colocar a língua no meio dos dentes. Vai ficar breath. Conseguiu? Breath. Tá bom? Então, fica every breath you take. Então, cada suspiro que você der. Every move you make. Essa é a próxima frase. Every move you make. Eu tenho uma dica aqui, né? Toda vez que as palavras terminarem com E, a gente não pronuncia o E, tá bom? A gente para ela, a pronúncia um pouquinho antes. Então, vai ficar move e não move. Tá vendo a diferença? Então, every move you make significa cada movimento que você fizer. E aí, a próxima frase, ele fala assim, ó. Every bond you break. Bond é laço. Não laço de pôr no cabelo, sabe? Mas, tipo, laço. Quando você tem um laço com uma pessoa, é isso, tá? Então, tipo, cada laço que você break significa quebrar. Então, cada laço que você quebra. Every step you take. Step é passo. Então, cada passo que você dá, I'll be watching you. Eu vou estar te observando. É isso que fala a primeira estrofe, então. Vamos tentar cantar? Vamos. Let's go. Tenta cantar, é pra pronunciar, tá bom? Bom, de novo. Muito bom. Bom, conseguiu? Se não conseguiu, tenta de novo, tá bom? Olha, eles juntam as palavras mesmo. Não adianta vocês ficarem bravos. A gente fica bravo. Às vezes, fala assim, gente, eles juntam tudo. Junta tudo mesmo. E é assim que a gente canta. Quando a gente canta em português, a gente também acaba juntando. Até quando a gente fala em português, a gente junta também. Só que, como é a nossa língua nativa, a gente não percebe isso. Bom, vamos pra próxima estrofe, então, né? A próxima estrofe, ele cantou assim, ó. Muito bom. Tudo que é um álbum, por exemplo. Ou você vai lançar um álbum, ou você vai lançar um single. Ou seja, tudo que é single é uma coisa só. Então, every single day, a tradução seria como se fosse cada dia, né? Todo santo dia, vamos dizer assim. Isso que significa essa estrofe inteira, então. Vamos tentar cantar junto? Vamos. Eu vou cantar daqui da minha casa e vocês cantando da casa de vocês. Vou devagar? Vou bem devagar. Vamos lá. Every single day Every word you say Every game you play Every night you stay I'll be watching you Conseguiu? Ó, o stay também é legal de falar, né? Não tem um i na frente, tá vendo? Ó, stay. Então, a gente começa com o s. Não fala e-stay. É stay. Every night you stay. E não every night you stay. Viu a diferença? Stay. Tá bom? Bom, e agora a gente vai pro próximo estrofe, então, né? Próximo estrofe, ele vai dizer assim, ó. Oh, can't you see? Oh, can't you see? You belong to me? I'm a poor heart With every step you take Muito bom! Então, vamos ver o que ele diz aqui, né? É uma das minhas frases favoritas, eu acho, da música. Depois, deixa aí nos comentários pra mim qual que é a frase favorita de vocês da música, tá? Então, aqui tá assim, ó. Oh, can't you see? Can't you see significa você não consegue ver, você não consegue perceber. Can't é pode, ou consegue. Então, você não consegue ver que you belong to me, você pertence a mim, criatura. You belong to me, você pertence a mim. Agora, eu começo mostrando o quanto que ele sofre, porque ele não tem ela. Então, ele diz assim, ó. How my poor heart aches? Como meu pobre coração dói With every step you take Com cada passo que você dá Eu acho, assim, né? Pelo tanto que ele tá sofrendo aqui, provavelmente ela dá um passo, tipo, pra longe dele, né? Tipo, vai pra lá e ele vai ficando cada vez mais sozinho. Mas isso é eu que tô achando, tá bom, gente? Não tá escrito isso na música, só a minha interpretação da música. Vamos tentar cantar, então? Bom, eu vou cantar daqui, vocês vão cantar daí, hein? Devagar e de novo. Let's go. Oh, can't you see You belong to me How my poor heart aches With every step you take E aí, ele vai pra quarta estrofe da música. Ela é feita de cinco estrofes. Nessa próxima estrofe, ele vai voltar a falar mais ou menos do mesmo jeito que ele fala lá em cima. Quer ver? Presta atenção, olha só. Proteção, presta atenção. Olha só. Vamos ver o que ele diz aqui, então, né? Ele diz assim, ó. Every move you make Lembra que ele já tinha falado isso lá em cima? Então, cada movimento que você fizer Every vow you break Val, gente, é votos. Sabe voto? Não voto numa pessoa, assim, nas eleições. Mas voto, tipo, quando você vai casar, que você faz os seus votos. Tipo, prometo te respeitar, sabe aquelas coisas assim? Então, é esse voto, tá bom? E break significa quebrar. Então, cada voto que você quebra Every smile you fake Smile é sorriso. Então, cada sorriso que você Finge Fake é falso, tá bom? Então, tipo, cada sorriso que você finge Every claim you stake Claim, gente, é quando você diz que alguma coisa é seu, assim Por exemplo, se você Tá no aeroporto A gente tem a baggage claim area É o lugar no aeroporto que você vai Pra falar que aquela mala é tua, sabe? Então, claim é dizer que alguma coisa é teu Aqui, se a gente fosse traduzir ao pé da letra E stake é tipo Apostar, assim, sabe? Uma coisa que você acha que é Não dá a tradução ao pé da letra, né? Então, uma adaptação talvez seria Cada pedido que você fizer, sabe? Cada coisa que você desejar, talvez I'll be watching you Então, eu vou estar te olhando Eu vou estar te observando Vamos tentar cantar essa frase, então? Essa estrofe, vão? Eu vou cantar devagar aqui Vocês cantam devagar daí, hein? Então, vamos lá Every move you make Every vow you break Every smile you fake Every claim you stake I'll be watching you Conseguiu? Vamos de novo Every move you make Every vow you break Every smile you fake Take every claim you stake I'll be watching you Muito bom Muito bom Agora vem aquela estrofe que eu falei pra vocês Que ela é um pouco mais difícil, lembra? Então, quem é iniciante e conseguiu cantar até aqui Tá Até aqui Tá ótimo Muito, muito, muito bom mesmo Bom, antes de cantar Deixa eu contar Eu quase desisti de gravar essa música, gente Por causa dessa estrofe Vocês acreditam? Porque ela é difícil pra mim Pra eu conseguir cantar E pra eu conseguir tocá-la Mas aí eu pensei assim Gente, eu não posso desistir Porque vocês não desistem nunca E eu sei que vocês estão treinando aí Cada vez mais difícil Mais hard aí em casa Não difícil Mas duro aí em casa E aí eu também treinei pra caramba O meu violão tá todo esfolado Já, coitado Não sei dar pra vocês verem ele aí De tanto que eu tô treinando um pouquinho Pra dar uma melhorada, tá bom? Então, só pra vocês saberem Que foi um momento de superação Pra mim também Essa estrofe Por causa da voz E também por causa dos acordes, tá bom? Bom, vamos lá Pro pessoal do violão Eu dei uma adaptada no acorde Pra vocês saberem Então, depois eu vou deixar a cifra aí embaixo, tá bom? Pro pessoal do violão E pro pessoal do canto Então, vamos lá Então, essa última estrofe ficou assim, ó Since you're gone I'll be lost without a trace I dream at night I can only see your face I look around But it's you I can't replace I feel so good And I long for your embrace I keep on crying Baby, baby, please Muito bom Bom, e o que ele diz nessa estrofe, então, né? Então, ele diz assim, ó Esse é o desfecho da música Que mostra mais o sofrimento dele E dela ter deixado ele, tá bom? Então, ele diz assim, ó Since you've gone I've been lost without a trace Então, desde que você se foi Eu tô perdido Sem rumo Aí ele diz assim I dream at night I can only see your face Mas eu durmo à noite A única coisa que eu vejo É teu rosto Eu posso somente ver seu rosto Se a gente traduzisse Palavrinha por palavrinha Aí ele diz assim I look around But it's you I can't replace Então, eu olho em volta I look around Significa eu olho em volta Mas é você Que eu não consigo substituir I feel so cold And I long for your embrace Eu me sinto tão frio E I long É tipo Eu sinto falta, sabe? Eu queria ter Mas eu não tenho Então, eu me sinto tão frio E eu sinto falta Do teu abraço Embrace É tipo como se fosse um abraço E aí ele diz assim I keep crying Baby Baby Please Então, eu fico chorando Querida 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 Por favor E mostra todo o sofrimento dele aí Nessa última estrofe Tá bom? Então, essa parte que é pra mais avançadinho A gente nem vai treinar ela A gente só vai cantar ela junto no final De novo Você que é iniciante Não precisa cantar ela se não quiser Tá bom? Então, essa aí foi a última estrofe Não, daí ele volta pro Oh, can't you see You belong to me Lembra How my poor high aches E aí vai With every step you take Daí ele repete mais essa estrofe E a próxima E aí depois ele termina a música Bom, gente Então, essa foi a música de hoje A gente vai terminar o vídeo agora com a música Caso você não se inscreveu até agora Por favor, se inscreva Dá uma força aí pro canal Espalha o vídeo de novo, né? Eu pedindo aqui Mas realmente é muito importante pro canal Se vocês fizerem isso por mim Se você vai gostando do conteúdo É um jeito de vocês me darem uma força Pra continuar com os vídeos Tá jóia? Espero que vocês estejam bem Espero que vocês estejam felizes Espero que vocês estejam saudáveis Que vocês estejam estudando E a gente vai se vendo por aí Então a gente vai terminar o vídeo agora Com a gente cantando a música Do começo até o final Tá bom? Então é isso aí Um beijão no coração de vocês Muito obrigada por todo o apoio Que vocês têm me dado E a gente se vê por aí Bye bye See you Take care Every single day Every word you say Every game you play Every night you stay I'll be watching you Oh, can't you see You belong to me You belong to me How my poor heart hangs With every step you take Every move you make Every vow you break Every smile you fake Every smile you fake Every claim you stake I'll be watching you Since you're gone I'll be lost without a trace I dream at night I can only see your face I look around But it's you I can't replace I feel so cold And I long for your embrace I keep crying Baby, baby Please Oh, can't you see You belong to me How my poor heart hangs With every step you take Every move you make Every vow you break Every smile you fake Every claim you stake I'll be watching you Every move you make Every step you take I'll be watching you I'll be watching you Every move you make Every step you take I'll be watching you I'll be watching you Muito bom! Tomara que você tenha conseguido, tá bom? Bye-bye! 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 Bye-bye!